Um homem de 55 anos está sendo acusado de ter estuprado dois menores, um de 9 e outro de 12 anos. Segundo a polícia, o caso de pedofilia foi descoberto através de uma denúncia de que o acusado estaria levando os menores e mantendo relações sexuais com os meninos em um prédio da rua Coronel Batista da Silva, no Alto da Serra. O autor era amigo e vizinho da mãe das crianças e tinha o hábito de fazer agrados, levar brinquedo, comida e sempre levava as crianças para o quarto dele numa pensão e com um ele praticava alguns atos, alisava, dava banho com o mais novo e com o mais velho ele chegava a praticar sexo anal com ele. A ação da polícia ocorreu neste domingo. No local, apenas um menino foi encontrado. O homem não foi preso em flagrante, mas os dois meninos foram levados até a delegacia para prestar esclarecimentos e eles afirmaram manter relações com o acusado. Crianças contaram o que tinha acontecido e ele confessou que realmente praticava esses atos com elas. Ele mesmo, no depoimento dele, disse que ele tem problemas, que ele sente prazer em fazer sexo com crianças. Ainda segundo o delegado, em troca das carícias, o homem de 55 anos oferecia comida e presentes aos menores. A mãe das crianças também foi chamada a prestar depoimento e disse não saber da intenção do antigo vizinho. A princípio, apenas estes dois casos foram registrados, mas a polícia vai investigar o envolvimento do suposto pedófilo com outras crianças. A gente sempre fala que esse estupro que acontece na rua é um caso raro. Normalmente, crime sexual acontece com pessoas conhecidas dentro de casa. Os meninos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal para fazer o corpo delito. Se confirmado o abuso, o acusado pode responder por estupro de vulnerável e a pena pode ser de 8 a 15 anos de reclusão.